Caio Ribeiro, tem gente aqui de olho na taça, pode ter grito de é campeão antes da última rodada, é Manchester City e Real Madrid. O acesso já tá garantido e hoje o time... Gol! É pro outro lado meu filho, contra a própria meta, ele se atrapalha e faz gol contra.